O que é isso? Nossa, 30 minutos Esse cara, andando com a... Eu... Estaria querendo ver a beira, né? Que parque... Isso aqui é pra onde? Eu não sei Não vou poder ir pra cá, é Não tenho que pegar, eu vou se refusar em primeiro Tá bom... Ó, minha reta Ah não, você não Ih, tem um bicho ali, né? Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Ih, 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 ih Ih, ih, ih Ih, 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 ih Ih, 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 ih Ih, 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 ih Ah, não, aí não Ah, não, aí não É, vamos quebrar os negócio Nossa, eu comprei a armadura e ainda assim eu tomei uma que... Rapaz do céu... Rapaz... O bom é que a tela abriu, né? Normalmente o som de... Vou morrer... Aqui eu já gostei do cenário, aqui é o cenário todo assim... Acho um pouco brilhoso, né? Aquela parede suspeita... Como é que faz? Quebrou alguma coisa... Ah, eu pensei que podia dar um... Se eu vi... Se eu vi... Se eu vi... Não! Não! Aqui é... Shorterran... Shorterran... Gastei minha mão toda, né? Furia G, deve ser... Bem boa... Ah, pegou alguma coisa aqui... Parece que talvez depois eu tenha... Eu vou pegar um... Talvez... Aqui... 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 Não é possível... Hum... Ah... Ah... Ela fala sozinha... Ela fala sozinha... Ah... Ela fala sozinha... Ela fala... Ela fala... Ela fala... Ela fala... Vamos lá. 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 Ah, que legal, né? Meu tio, eu não quero fazer isso agora, mas eu devia estar fazendo. Olha lá, eu tinha que estar botando aquela runa nesse aqui, esse aqui seria melhor. Hum. Esse aqui já é melhor que essa, tem que trocar a runa e tal. Olha a engajada. Não vou aumentar tanto assim. Dois caminhos para cima. Pela ordem, o primeiro deve ser um longo caminho para cima. Já tem um caminho para cima. Já tem um caminho para cima. Nossa. Já tem um caminho para cima. 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 Eu devia realmente quebrar isso aqui, porque já está chato. Eu queria ser até lá embaixo. 95. Parece que as espalhas desse tipo, pelo menos, vai ser sempre assim. 95 de dano, a outra dava conta. Acho que era 95 também. É a 90. Eita. 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 O que você viu? Ah. Não gostei já. Tô atingindo ainda como uma pessoa. Se bem que apanhar, o que eu digo, não é... Eu tô tomando muito dano, se bem que ela podia botar uma armadura visual também, né? Parece que ela vai tomar muito dano pra qualquer coisa também Deixa eu subir ali, vou ver o que tem pra baixo Ah, você! Aí tem um cara que chega com a bola de fogo, acho que não chega não Ah, ele escolhe e morre Ah, ele escolhe e morre Tá bom O ruim é que quando você acerta uma tapa nele, ele voa lá no lado do chapéu Parece que as estátuas são... tem vida Não tem vida de Saiyama, tem vida de... De... Não ser hit É a quantidade de vida É, aqui... esse aqui é um lugar secreto Deixa eu entrar ali e voltar ao amigo, deixa eu pular aqui Ou não, né? Tem duas de entrar pra cá Não, não tá Quanto lugar desse eu devo ter perdido? Espero que nenhum, naquela catacumbo eu podia ter tido Olha só... Olha só, meu amor de querido Fragmento de Ege Fragmento de Ege Eu acho que é de fogo, né? Só de trovo, não Fogo é aqui Pedra... Ciência do gelo... Estátua sagrada... É aqui Tá, não é Acho que está com a tradução errada, né? Fragmento de Ege Acho que estou aqui Fragmento de Ege Sei lá Chamas mágicas Chamas mágicas Hummm... Coração do provão Ah, aqui ó... Pagmento de Ege É, gente É pra crítico Eu vou pegar esse aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui E isso aqui Tá, talvez eu pegue Mas não agora O próximo foco é esse aqui Pega tudo aqui Eu vou... Eu pego lá Até porque é 600 mil 200 mil Barato É barato Tem que ter medo agora Porque é um cabulosíssimo Boasíssimo Um pouco de cuidado É o mínimo Ah... Nem dá dano nessa bola Eu acho Hummm... 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 Eu queria me dar um mil Uoah... 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 Ueah... Hyt... Hyt... Pior que não tem como eu ir lá e dar um golpe forte no ar Agora deu, acho que morreu Enfim Não pegou, não pegou por causa do negócio que eu tinha falado Pega, mas não pega Acho que vem, tem que ter tomado um pouquinho de dano Só que com a armadura agora ele não tem zoado, eu não tomei E eu catei uma armadura Eu não sei porque eu estou olhando, porque não vai ser melhor Olha só, veio um traje de cristal Quebra para aumento ataque em combo maior Talvez eu quebre para pegar esse aqui que está fazendo dano Parece que é uma armadura única Essa aqui é bem zoada Tá, mas por isso eu preciso de um save Também tem que quebrar isso aqui Se bem que a fúria é menor, é melhor vender Runda usadinha não precisa de ficar pegando Também tem que ver se eu quebrar uma arma com muitas runas eu vou pegar Tem que fazer esses testes Ah, aqui veio os lados Enfim Quebrou uma? Hã? Ah não, eu tinha jogado um Rasen aqui Hã? Eu só tenho um caminho para... Eu vou ter que voltar para essa... Quebrar as coisas no jogo é divertido Ela tem vários níveis de quebrados Isso é da hora Onde que eu estou? Não, pera Nani! Ah tá, abri um caminho para cá Ah nossa, que bagulho intricado Enfim Então tá, eu já vim de lá Eu olhei o que tinha em cima Eu não lembro se eu olhei o que tinha em cima Eu acredito que sim Eu vou olhar de novo Não é aqui Hã? 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 Hã, fã? Hã? Hum Eu mais crescente Hã? Hã? Ura? Hã? 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 uk Tão!? É mesmo queerve Esp only De fato Eu vou te dar um susto no meu jardim. Espera aqui né? Espera aqui. Eu vou ter que matar os bichinhos. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Fiquei com um pouco de receio agora. Eu nem sei. Acho que eu não matei os bichinhos. Acho que só tinha uma estatua. Se bem que essa poção aqui nem está droppando mais. Está droppando já da outra. Que isso? 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 O que? Ela tem ataque de toque? Tá, eu não sabia Não, tá vendo que posso fazer essa aqui mesmo aí É... Cheio de olho não, pra ver se eu não vou capotar aqui Ah não, save Ah, então o jogo agora foi mais simpático Também eu não tô mais... Mapa arruda, né? Que bonito, até os mapas são muito diferentes Dá pra você decorar Claro que eu não vou Que diabo é isso? Que diabo é isso? Até eu fiquei um pouco agoniado com isso Ok, isso foi muito da hora Mas meio legado assim Meio bugado assim Quando você acessa fica meio lento Dá a impressão que... Ué, é outro save? Nani? Não, aqui é um save teleporte Não, aqui é um save teleporte E agora? Pra que lado? Eu vou... Só sei que eu não sei pra que lado eu vou... Sei lá Minha pessoa Minha pessoa Minha achando que o outro caminho que... É, o outro caminho que não é o certo Ah, um menininho E aí, tchau E aí, rapaz E aí, rapaz É, então... Acho que não Ah lá No topo daqui Quase que eu meti o forno Mati Mati Lá Sim Ah Podia pegar um guita ainda não Não Nani? Ah, eu abri uma porta pra cá Nossa Aqui tinha luz também Não, aqui é assim Não, aqui é assim Ah Ah Não Vocês não Não dá não Mas Vocês são muito chatos Que que é isso aqui que tá nessa frente? Ah 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 Agora eu sei porque tem o save do lado Ah Ah Eu tenho a save agora lá em cima Ah 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 É ruim, é o que dá tempo pra caramba pra bater no chão, é ruim na verdade. Se você ficar tomando prejuízo com um corvo é muito sacanagem, né? A sala aqui é... Cadê? Ah não, vou prestar uma de espírito pra ter o quanto é lado. Isso aí tem um ataque bem por baixo, eu não conhecia isso, porque eu matei junto com as minhas 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 minhas. Eita! Ah! 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 Ela tem um ataque de toque, que é perigosíssimo, que é perigoso. Ah, rota de espada de fogo. Essa veio com um nome diferente. Ah, tem que parar pra ver esses negócios, eu não quero. Ah, cê não tem direito! Eita, nóis! Perfeita para runas. Nossa, tio! Fúria crítica ao menor. Ataque aumenta o ódio. Ótimo! Nano crítica aumentado bastante. Aumenta o ataque em combo maior. Nossa, essa arma veio com bônus pra caramba. Ela não é melhor que a minha. Ou talvez fique, mas quanto que eu vou perder de defesa? Deixa eu pegar a unha do diabo. Nossa, vai ter que ser de defesa. É... Não sei. Caraca, eu tô com uma aqui que... Nossa! Aumenta bastante a defesa. Não, pera aí. Essa aqui, o que eu tô usando? Jota. Maraca, essa arma aqui veio é bonita, hein. Quebrar e pegar essas runas pra mim, melhor. Ou talvez eu use. É, eu posso quebrar essa espada, eu tiro a runa de Master de Defesa e põe nessa no lugar do Kitakari. É, ganha fúria em crítico menor, que é bem babaca. É. Vale até voltar pro site. Vale até voltar pro site. em Fongos pra dentro do Kitakari. Deixa eu ver, oxe, dois horas dezessete. Posso ver, pois tá, tem dois horas dezessete. Posso continuar um pouco mais. Tinha que ver realmente esses negócios. Eu apertei o i aqui que nem o idiota. Com as outras ruas. Ai, ai, ai. Ai, eu nem testei isso aqui. Talvez seja boa a zona, acho que eu não estou usando. Tá, eu salvei. Eu não sei. Vamos ver até a gente. Equipamento. A arma. É, eu vou perder 10 de ataque, 10? Quanto que eu perdi de ataque? Eu perdi 11 de ataque. É, isso aí é um usuário. Mais, né? Vou fazer um teste só para ver como é que fica. Descarta. Sim. Ah, porque eu estou equipado. Ok, equipa. Ah, peguei a arma. Equipa. Tem como profissional, né? No máximo, já está. Beleza. Encantamento. Espera, eu botei incerta? Nem sei. Arma. Ah, não. Ah, tem que me levar essas armas. Mas, pô, eu não vou voltar na aceleridade. Eu também não quero vender. Eu não quero trocar por mana. Dá para ter um pouquinho? É, vale a pena. Pouco dinheiro também, mas... Enfim, dinheiro é melhor que o mana. Também. Tá, esse aqui. Fúria... Disco menor. Fúria, mas é que é fúria em crítica, rapaz. Aumenta... Aumenta 3 aqui. Eu sinto que a outra arma podia ser melhor. Eu vou até dar um... Experimentação aqui. Cadê? Tem motos para o carro melhor. Aqui. Aperfeiçoa. 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 Ah, quando aperfeiçoa ainda tem chance de vir com runa. Ah. Interessante. Então vale a pena. Aperfeiçoa todas as armas. Mas aí tem que fazer farm. Eu não quero fazer farm. Gasta bastante para fazer isso. É, fica 133 contra 110. Isso aqui está dando de fogo, né? Vamos ver na prática. De qualquer forma eu vou dar load. Porque não dá e não tem amenaza. Só quero ver como vai ficar diferente. Esse bicho eu mato. Aqui, 133. Não, 133. É, o fogo dá mais dano. O fogo naturalmente dá mais dano. Ele já tinha lido. Então, né? É, vale a pena. Vale a pena, sim. É bom também que o teste e as alterações que eu faço no equipamento ficam quando eu não... É, não ficam porque eu estou com outra arma. Beleza. Então eu vou aqui, equipamento, arma. Ah, eu tenho que fazer mais um teste também. Aperfeiçoar? Não, pera. Descartar. Eu pego a runa que eu quero, tá? Aí eu vou vir aqui, aperfeiçoar. Não, não dá. Vai encantar. Eu ponho a runa. Então eu tenho uma... 3 de 3 e 1 de 4. Estranho. Como é que é isso? Se eu der descarte aqui, cadê? Descarta aqui pra ver, né? Ah, eu estou com... Aqui, aqui. Ah, eu só vou pegar uma runa. Hum... Aí se eu quiser aperfeiçoar. Caraca, caramba. Ah, porque eu errei alguma coisa. Enfim, se eu tiver... É bom, porque eu não vou ter certeza que eu vou pegar essa... Enfim. Eu não vou formar runa nunca, mas... Beleza, eu só pego uma runa. Tá, tem que ter esse que eu quero dar assim. Sistema, pera, iniciar. Seria tão bom se pegasse todas as runas. Pô, ia dar pra fazer várias coisas. Eu tenho que se preocupar. Eu poderia ficar, pá, trocando, mexe das runas. É, é o nome dela. É, é o guardiã das runas. Pá, faria todo o sentido. Mas, enfim, equipamento. Arma. Provavelmente, seria melhor botar nessa aqui. Mas, meu Deus. Vou botar pro fogo, porque eu tenho pra mim que fogo dá mais dano. Tá, agora eu tenho um do diabo com dois de bônus. Também não sei, cara. Aumenta bastante. Ataque aumenta bastante. Ótimo. Talvez se eu tirasse... O ataque aumenta ótimo aqui. Ah, mas enfim. São muitas runas boas. Aumenta ótimo. O filho aumenta bastante. Ataque crítica aumenta bastante. Ah, eu acredito que não tava três. Ah, eu tirei uma armadura que tava com... Ah, sei lá, não sei. Aumenta se você... Sei que eu perdi o ataque, mas ganhei. Porque essa arma aqui, senta ponto que é melhor. Talvez eu tenha feito uma cagadinha, né? Talvez fosse melhor eu pegar nessa arma aqui. Tirava a de runa de defesa, botava aqui, mas... Ah, enfim. Vai essa aqui mesmo, que eu já... Ah, enfim. Vai essa aqui mesmo, que eu já... Ah, enfim. Vai essa aqui mesmo, que eu já... Agora o que o fogo é mais legal. Também tem... A configuração que o fogo é mais legal. Mas eu já matou com ação. Muito mais legal o fogo. O fogo é legal. Que? Ah, não, 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 não. Vem que, né? Que? E esse puto que tá me dando junto. Toma. Toma. Correu. Nossa. Realmente muito efetivo. Talvez porque eles sejam criaturas... Fantasma, então fantasma também mais dano de foda. Talvez. Talvez se eu tivesse lido lá o negócio que dizia... Que cada um elemento faz, eu não saberia. Esses números também da fonte fossem maiores. para porra ah não eu peguei um monte dessa o ataque com fogo deve dar mais velho tirando esse que voa esse bar não volta não vou lembrar ah é 6.000 pensei que era 1500 sonho meu furo outro save é o que por que que tem tanto save aqui lá naquelas ideias que não tinha save direito porra que 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 garoto torço eita que 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 uma e a e e a e e e e e e Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só o Cavaleiro sem cabeça. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do lado do raio laser eu falei duas vezes com o fantasma, talvez tivesse que falar mais. Não tem caminho pra frente? Tem caminho pra frente. O atalho pra ir já tá aberto? Estranho. Parece bug. Isso aqui está aberto e parece bug. Vamos lá. Tchau! A gente deu uma floca de merda. Que 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 passou aqui, né? Que 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 passou aqui, ó? O que é isso? O que é isso? Ah! Parece que a gente tem. Explosão de energia. Eu tenho isso aqui para liberar em algum lugar. Eu já liberei. Explosão de energia. Explosão de energia. Explosão de energia aqui. Que faz com que aumente. 1000. Não vai dar, né? É 2000. Pronto. É, isso aqui foi bom. Não dá para pegar isso aqui não. Tá. Um oceano atravessar toda o oceano. Tem um oceano de energia. Por que, por que, por que, por que. Não podemos, por que. Mas, por que, por que. Entra para pegar e pegar. Não pode virar. É um oceano. Não pode virar. É um oceano. É um oceano. Ah, eu já vim, mãe. Eu já vim, mãe. Ah não, eu não vou ler. Eu vou perder. Eu vou perder. Eu vou perder. Eu acho que ia. O que é? Vai lá. mas, o que é que tem? Vai deixar antes, talvez. Algumas eu conseguir. O que é?! O que é?! O que é isso? Eita nóis, como é que faz pra ele? Nossa Ok, agora sempre tem que ser Aí Pior que não dá pra passar com tudo Pior que não dá Ah, tentei fazer um negócio no lance Pra acontecer Não dá Ah 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 Se der Ah 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 não! Não! Nossa! Que tal? Eu tinha lido esse bicho! Que tal? Que tal? Sim! Sim! Aparentemente, eu era para trás de mim, mano. Eu acho que você é desplanta, né? A gente não tem ninguém, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Ele voa muito longe Mas a corrida Vamos lá Deve abrir depois Não Tá com cara de que que é isso? Ó, isso aqui é potência O que é que eu posso usar? Eu posso usar Deve abrir Isso aqui Deve abrir Finalmente eu usei a dívida que eu vou gerir minha vida, você consegue ignorar a extra na máquina. A gente tem cuidado agora por causa do... Ah não! Aí você me dá um leve... ah, receio. Tô pensando no caixarão. Espero que ele se roubou o Q-Vlog, porque eu sei que foi bem gostoso. Não! Eu sei que eu posso, né? Eu não sei. Eu nem sabia como é que passa aqui sem um pulo. Aí deve ser sofrer esse patanão. Ah, não dá pra cair ali, velho. Eu peguei bastante um tiro, agora eu já corro até... Ah! 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 Não sobe aí, velho. Não dá pra cair ali, velho. Posso ficar velho, velho. Não tem muito tempo, não tem muito tempo. O tipo é importante... É muito demais. Hum...